Sabe, Charlotte, muitas crianças dizem assim Eu não sei orar, eu não consigo orar, eu não consigo adorar a Deus Não consigo me concentrar, eu começo a orar e me dar sono E quando vejo, ó, já dormi Isso acontece mesmo Acontece, as crianças devem usar a Bíblia para poder ajudar nisso tudo É mesmo, a Bíblia te ajudará a concentrar-se em Deus E em tudo que Ele tem feito por você Para poder adorá-lo e agradecê-lo Exatamente, na Bíblia você vai encontrar, pequenininho, o livro de Salmo Nesse livro, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar a palavra de adoração Diretamente para o nosso Deus Ah, lá no Salmo 23 diz O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ao ler essa parte, logo você vai se lembrar e adorar Senhor, obrigado por ser meu pastor Por prometer que nada vai me faltar Entendeu direitinho, Charlotte Viu como a Bíblia vai te ajudar, pequenininho, a adorar? Então você precisa ler e praticar Até a próxima Tchau